E aí galera, então hoje é o nosso FAQ Meu nome é Yuji Julian Teruya Cruz Meu nome é Leandro Hiroshidoi Eu tenho 20, mentira, eu tenho 17 anos Eu vou fazer 22 dia 18 Eu moro no Japão Na verdade eu moro na Etiópia Eu nasci aqui no Japão Calma, eu tô cansado Eu nasci no Japão e fui com 5 anos pro Brasil e voltei com 7 E no total eu tô 16 anos aqui no Japão Eu vim pra cá em 98 e tô aqui há 13 anos já E por que eu vim? Porque meu pai tava aqui e é isso aí Só Eu estou indo pra escola, né? Não vou falar estudando porque não tô bem estudando, tô indo pra escola E fim de semana eu faço baita no mercado brasileiro Eu tô estudando pro vestibular que vai ter final do ano e no dia do meu aniversário eu vou começar um trampo novo como pesquisador aqui na cidade onde eu moro, né? Eu prefiro mais o Japão Não, eu não sei porque eu não sei o que é o Brasil Eu também prefiro o Japão justamente porque eu não lembro muito do Brasil Eu não tive a chance de voltar ainda Eu não falo japonês Eu mais entendo do que falo Só que eu também não entendo muito Eu falo, eu sei falar japonês, aprendi sozinho Eu sei escrever também Digamos assim que eu sei só 40% do japonês Mas eu consigo me virar Tipo, eu uso no dia 98% do português e 2% do japonês que é quando eu vou pro mercado pra falar arigatô O idioma que mais usa é o português lá em casa e o japonês eu uso quando vai sair, que é pra pedir alguma informação Ou quando eu tô trabalhando que o ambiente é cheio de japonês Eu uso o pente Não, mentira Na verdade eu uso o Adobe Premiere 2.0 Eu já tentei usar o Sony Vegas, mas eu não gostei, né? Bom, eu pelo menos eu era, hein, mano? Que agora eu não tenho mais cabelo Um emo afrodescendente Mas não, não era emo, não Eu tinha um estilo próprio e... Ah, primeiro 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 eu não faço vídeo porque... Antes quando eu fazia vídeo eu editava mesmo, né? Aí como eu não tenho computador agora, aí eu não edito E também nem faço vídeo Então... É porque o meu Mac, então eu acho que eu editava os vídeos e não tá aqui E também a parte de vlog Tipo, eu não gosto muito de fazer vlog Aí o Leandro faz o vlog E eu faço as outras coisas Tipo, esse último vídeo que eu participei Que foi do... Cortando, raspando minha cabeça lá Tipo assim, sabe? Mas não é bem vlog Aí eu deixo a parte do vlog pro Leandro fazer aí E por isso que eu não faço vídeo O gato tem cinco meses E o nome dele é... Dela Dela Filomena Peruia Doi Tô estudando, né? Então não dá pra eu ficar sempre editando vídeo Tendo ideia e tal Mas sempre que eu penso em algo Eu anoto no bloco de notas lá e... Isso aí Então a gente tenta upar vídeo toda a semana Pelo menos um vídeo novo a cada semana Obrigado por assistir nosso nosso FAC e último vídeo aqui E segue a gente no Twitter Falou! Vai acabar assim, ó Falou! Que branco, ó Olha o que ela faz E ela trabalha no circo